Esse negócio de festa de quem a gente não conhece não dá certo. Na última vez que fui, cheguei de um feliz aniversário pra me enturmar. Era festa de noivado. Eu fiquei meio sem graça, mas tentei reverter e aí eu percebi que pelo barrigão da criatura o filho tava pra nascer. Dei meus parabéns e perguntei pra quando era o bebê. Ela não tava grávida, era gorda mesmo. Fiquei meio sem graça, mas não deixei a peteca cair. Falei que ela era a cara do pai. Ela rosnou. Não era o pai, era a mãe dela. Fiquei meio sem graça, assim, mas na falta do que dizer, elogiei o bigodão da velha e ó, caí fora. Tô achando que eu não vou ser convidada pro casamento.